O ministro da Justiça prestaria um enorme serviço ao governo que ele vai servir de um compromisso com os interesses nacionais, não com os interesses de um ou de outro grupo que queira de alguma maneira interferir ou aliviar quem quer que seja da mira da Justiça, do Ministério Público e da Polícia Federal. Ele não pode fazer isso, pena de comprometer a imagem que já está desgastada do próprio governo. E eu tenho a convicção de que se até agora não foi feito nada para impedir o prosseguimento da Operação Lava Jato, não é neste momento de muita sensibilidade, de muita perplexidade com a crise que se aprofunda no Brasil, a crise política, que o Presidente da República venha tomar qualquer iniciativa ou estimular ou aceitar qualquer ação de governo que venha mudar, comprometer ou atrapalhar os trabalhos da Operação Lava Jato mexendo, por exemplo, na Polícia Federal, que como o Ministério Público e o Poder Judiciário vem trabalhando republicanamente com toda a isenção e autonomia. Precisam essas instituições continuar trabalhando desta forma. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Obrigado.